Oi gente, nesse vídeo de hoje, sabe o que eu trago para vocês? Meu sobrinho, Luizinho, então ele fez um vulcão, né, lá na aula dele de ciências, o projeto dele do vulcão em erupção, então eu vou mostrar para vocês a inteligência do meu sobrinho, é fofo ele, viu? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele joinha para me ajudar, tá bom? Um beijo, meu sobrinho, estou muito orgulhosa de você, tá bom? Olá, boa tarde, nós somos os alunos do Ana Lina Costa e eu sou Luiz Augusto, eu sou o Camille, eu sou a Ana, nós somos do sétimo B, aqui a escola está localizada no centro do Conselho e nós estamos com o projeto de ciências demonstrando o vulcão entra na educação, para fazer o vulcão a gente precisa de cola branca, chomel, argila e tina. Os ingredientes que a gente vai usar vai ser o vinagre, o colorado e o bicarbonato. Primeiro a gente vai usar o vinagre. Depois o colorado. E agora nós vamos usar o acabo do mato de sol, para ele entrar em erupção. Obrigada a todos e esse aqui é o nosso projeto de ciências. Obrigada. 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 Obrigada.